Boas meus amigos, bem vindos a mais uma master class, hoje vamos falar sobre o ambas marcam, sei que muitos punters adoram este mercado, por isso vamos lá, é um dos vossos temas, já vamos na quinta aula, já vamos quase a meio do nosso projeto, espero que gostem e vamos lá avançar. Não se esqueçam que já fiz 5 vídeos, já falámos do over 2.5, já falámos do over 1.5, até de múltiplas falámos neste vídeo, falámos de empates a tempo inteiro, falámos do resultado correto ao intervalo, enfim, todos os vídeos acham muito interessantes, espero que estejam a aprender ou a inspirar-vos para desenvolver as vossas estratégias, por isso, e espero que me acompanhem, claro. Mas vamos lá começar, qual é o nosso programa para hoje? O programa para hoje é, vamos fazer uma caracterização do campeonato e vou escolher um campeonato diferente dos outros, por isso, fiquem atentos, vou fazer a caracterização do método, eu chamo-lhe o método de mercado, pronto, pode ser, já vão perceber porque é que eu chamo-lhe método de mercado, vamos fazer um head to head, vamos ver confrontos entre as duas equipas, tipo, aquelas tabelas, eu já fiz isto várias vezes, uma aplicação prática, um jogo que já ocorreu, para vermos como é que podíamos analisar a pré-live e depois decidir a aposta ou não, e depois achei interessante passar-vos um trabalho para casa, aqui em Portugal, costumava-se dizer TPC, trabalho para casa, enfim, uma aplicação futura, só para depois implementarem esta estratégia e quem sabe pode-vos ajudar a depois definirem apostas. Depois vou falar de uma estratégia, um bônus, pronto, algo que eu já falei, e depois vou resumo, o normal, o esquema normal, então, vamos lá ver qual é a liga que vamos falar, vamos falar da Noruega, é verdade, a Noruega é que é uma liga de verão, a semana passada falámos do Brasil, esta semana vou falar da Noruega, esta já vai na quinta jornada, a próxima será a sexta jornada, vejam, Noruega basicamente fica situada a norte da Europa, é uma zona mais fria, entre aspas, é uma zona até bastante desenvolvida, tem muito negócio à volta do petróleo também, enfim, é um país muito bom, até eu por exemplo, eu venho de engenharia e há lá muito trabalho para engenheiros, mas vamos voltar ao futebol, vejam que o Rosenborg tem sido a equipa dominante estes últimos anos, tem ganho, o Rosenborg está ali, está aqui concentrado, vejam que há muitas equipas perto da capital, do Oslo, mas nem todas ganham, basicamente, normalmente as equipas têm ganho, Rosenborg, Molde, podem ver aqui o tutorial, eu tirei isto da wikipedia, podem lá, podem consultar, se quiserem, tiverem mais curiosidade sobre este campeonato, mas é um campeonato interessante, e porque é que é interessante, isto são os dados de 2018 da Noruega, vejam qual foi o resultado mais, que ocorreu mais, não é, o ano passado, 1 a 1, o que não é de estranhar, não é, se me acompanham, já sabem que os resultados típicos de futebol é 1 a 1, 0 a 1, 1 a 0 e é o próprio 0 a 0, e depois vem aqueles resultados tipo 2 a 1, 1 a 2, etc, e depois há os outros resultados que são mais raros, mas também acontecem, mas vejam que neste caso, o que é que acho interessante da Noruega, para já 1 a 1 é o resultado mais provável, ou seja, se 1 a 1 é dos mais prováveis, houve 14% dos jogos deu 1 a 1, ou seja, ambas marcam, não é, vejam que os 0 a 0 não aparecem na gama dos mais prováveis, aqui no topo há muitos resultados tipo 1 a 1, pois ao 0 a 0 isto é normal, mas vejam, há 1 a 2, o 2 a 1, também bastante provável, até mesmo o 2 a 2, ou seja, há aqui uma gama interessante de resultados que dá ambas marcam, e que têm sido bastante prováveis nesta liga, pelo menos de acordo com os dados do ano passado, e traí isto a SoccerStats, vocês podem ver, não é, se olhamos aqui para ambas marcam, a liga em si tem aqui 58%, o ano passado, vejam, quase todas as equipas estão acima de 50%, e anda aqui o Valarenga, mas pronto, é uma liga interessante, ambas marcam, ocorre bastantes vezes e poderá ser interessante, agora, será que nos oferecem boas odds? Pois já vamos ver isso, não é? O que é que eu fiz? Pronto, aqui está a caracterização, não é, do campeonato, vamos continuar, agora, como estamos a falar do mercado especificamente, eu fui à Futebol Day, tirar dados da Noruega, e vejam, este é o percurso desde 2012 até à data 2019. O que é que eu tenho aqui? As várias equipas, neste momento, estas duas do ano passado desceram divisão, e os vikings, que costumavam estar na primeira divisão, não é, mas há dois anos foram despromovidos, voltaram outra vez para a primeira divisão, cá vêm os vikings, não é? Toda a gente conhece vikings, nem que seja de filmes, e pronto, este Mejodalan, ai, não sei dizer o nome deles, Mejodalan, não faço a mínima ideia, mas pronto, já tiveram uma vez na primeira divisão, e agora subiram novamente. Depois temos o Rosenborg, etc, as equipas do costume. Estas distribuições estão aqui representadas, vejam, regularmente, diria que o ambas marcas anda aqui próximo dos 60%, vejam, não é? Já falei desta ferramenta estatística, ou da apresentação de dados, não é? O boxplot, ou caixa de bigodes, como lhe quiserem chamar, mas vejam que realmente anda aqui próximo dos 60%, e isto é o valor de referência que eu quero que tenha, não é, para esta liga em termos de ambas marcas, é uma liga mais ou menos de 58%, de ambas marcas, e a odd equivalente a 58% é 1.72, por isso, se gostam de trabalhar com este tipo de odds, de 1.72, 1.80, ou seja, algo próximo destas odds, pode ser um bom mercado para vocês, porque é um mercado bastante provável, não é? Ou seja, é acima de 50%, vamos a ver, e podem lucrar com isso, vamos ver. Vejam que nos anos, há anos em que foi, tem sido mais e menos provável, o ambas marcam, isto aqui é as porcentagens médias, vejam cá, é realçado aqui pelo gráfico, não é? Há, sei lá, 4 anos atrás, estava com uma boa tendência de ambas marcam, depois, há 3 anos, desceu um pouco, agora tem vindo a subir novamente, será que este ano, vamos acabar com uma boa percentagem de ambas marcam? Para já, olhando para os dados de 2019, mas também só temos 5 jornadas, estamos com 61%, mas vem o perigo, não é? De pegar, às vezes, em campeonatos, muito ao início, não é? As estatísticas ainda são muito fracas, por isso é que eu não gosto de fazer muitos campeonatos ao início. Mas agora que já se começa a aproximar da 6ª, eu gosto de pegar a partir da 6ª ou 8ª jornada, e já começa a ser interessante. Por isso, como vamos para a 6ª jornada, achei interessante pegar neste campeonato. Continuando, agora eu vou fazer a caracterização do método. Ok, para aqui o que é que eu vou utilizar? Como é que eu vou criar o nosso método? Eu vou usar a informação de mercado e vou utilizar a experiência dos melhores bookies do mundo. Eu já fiz dois vídeos sobre isto. Não quero estar a repetir muito, mas fico aqui a referência desses dois vídeos, que é a sabedoria das multidões e o top. O top de casas de apostas, a diferença entre soft e sharp bookies. Se ainda não viram estes vídeos, peço que vos vejam com calma. Peço também a atenção que este primeiro vídeo, o volume saiu um pouco baixo ao início, mas depois o volume aumenta. Mas estes vídeos, se calhar, vão ter que aumentar o som um bocadinho mais do que o habitual. Por isso, lamento, foi um problema de edição minha, mas está lá muita informação importante para vocês. Principalmente aos mais novatos, se ainda não me conhecem ou são novos no canal, vejam estes dois vídeos que acho que são importantes. Mas resumidamente, aqui, basicamente, vamos utilizar na sabedoria das multidões para o nosso método, vamos utilizar a informação que o mercado nos dá. Ou seja, o mercado reage a notícias, reage, por exemplo, a dinheiro sem estar a favor de uma dada seleção, etc. E as odds, como sabem, oscilam, não são estáticas até ao início do jogo. Muitas vezes as odds baixam, descem, etc. E esta sabedoria das multidões fala um pouco desse conceito. E depois, isto das casas soft e sharp, soft são as casas ditas recreativas, tipo 365, um x-bet. Qualquer casa portuguesa é uma casa recreativa, até mesmo o placar é uma casa recreativa, não é? Aposta na desportiva, etc. Pois há as casas inteligentes, as sharp, as astutas, que definem o mercado, quase que diria eu, não é? E tem modelos muito sofisticados. E a grande diferença, se calhar entre as soft e as sharp, é que as soft limitam os jogadores e até fecham contas. Enquanto as sharp tipicamente não fecham e acolhem os jogadores com bastante dinheiro, pronto. Podem utilizar bastante dinheiro, etc. para apostar. Enfim, vejam os dois vídeos porque estes dois conceitos são importantes para o nosso método. Porquê? Agora vamos falar do método em si. O método é muito simples. Isto basicamente é o nosso método. O que é que eu fiz? Eu utilizei as odds da Pinnacle, que tirei da Football Data, e fui agrupar. Lembra-se daquela questão dos tires que fizemos nos outros vídeos? Agora fiz um. Em vez de usar tires como referência para criar grupos, utilizei as odds de mercado de uma casa dita astuta, não é? De uma casa que sabe precificar muito bem as odds de mercado. E pronto, e é o que está aqui. Por exemplo, se o favorito for, essa odd do favorito, ou da casa, do favorito em casa, for inferior a 1,5, eu digo que é um forte favorito. Se a odd desse favorito estiver entre 1,5 e 2, eu digo que é um médio favorito. Se a odd dele estiver acima de 2, mas a odd do visitante estiver acima de 3, é um fraco favorito. São as odds daqueles favoritos que estão acima de 2. Se ambas as odds estiverem abaixo de 3, eu digo que é um jogo competitivo. E pronto, e a mesma análise depois em relação a visitante, não é? Há fortes visitantes quando as odds deles estão abaixo do e-mail, etc, etc. Pronto, isto é o nosso. Eu o agrupei basicamente em 7 categorias. Quem me acompanha há algum tempo já não é a primeira vez que vê isto. Para os que nunca tinham visto, é uma caracterização que às vezes utilizo para fazer dos jogos, utilizando as odds de mercado. Se acharem interessante utilizem, porque estão a utilizar a informação de mercado ao contrário dos tiers, que é uma abordagem diferente. Estão a usar a informação das equipas. Vejam que uma equipa pode ser tipo 1, mas às vezes pode ter um modo muito favorito e outras vezes pode ter um modo fraco favorito ou de jogo competitivo. Dependendo com quem joga, não é? Enquanto aqui a informação está a vir toda do mercado. Tem vantagens e desvantagens. Isso depois também cabe a vocês explorarem um pouco mais. É para isso que eu faço estes vídeos mesmo, para vocês explorarem isso. Mas vejam, o que é que eu posso dizer? Depois fui ver o número de jogos, vi a porcentagem de ocorrência e de ambas marcas e pronto este é o quadro resumo. Ou seja, o nosso meta está aqui todo. Basicamente é só esta tabela que precisam para o nosso meta. O que é que eu posso dizer? Normalmente, jogos de fortes favoritos. Pensem comigo, normalmente são jogos em que existe uma equipa que é muito forte no ataque, não é? E depois defensivamente também defende bem. Ou seja, uma equipa que sofre menos golos são as equipas que normalmente ganham os campeonatos. Tipicamente, marcam muito mais do que sofrem. Faz sentido, não é? Então, aí o ambas marcam é menos provável. Enquanto os jogos mais competitivos, às vezes o ambas marcam é mais provável. E os dados mostram um pouco isso. Aqui está o resumo, não é? Se repararem, à medida que vamos para estes extremos de equipas fortes, a porcentagem de ocorrência de ambas marcam vai sendo mais baixa. Claro que fortes favoritos fora de casa, às vezes temos poucos jogos. Temos de ter cuidado, não é? Por causa de fato ocaso, etc, etc. Mas vejam que à medida que nos aproximamos mais dos jogos competitivos, o ambas marcam ocorre mais. Veja isto. Isto aqui é a média dos anos de 2012 a 2018. E depois, temos aqui uma medida de dispersão. Pronto, o desvio padrão. Ou seja, vejam, por exemplo, o médio... O médio... O fraco favorito em casa tem 57. É um bocadinho abaixo, por exemplo, do médio ou de um jogo competitivo. Mas tem menos de dispersão, não é? Ou seja, estão a ver a ideia, não é? Associado a uma média, vocês têm que ter sempre uma medida, digo eu, de variância, para poderem ver se os dados estão muito dispersos ou não. Enfim. E claro, pois o equivalente a estas... Já sabem que existe aquela relação inversa entre a probabilidade e a odd. Ou seja, estas porcentagens equivalem a estas odds. Pronto. É só isto. Isto é o nosso método. Isto são as nossas odds de referência para este tipo de confrontos. Já estão a ver a ideia, não é? Nós depois, se calhar, vamos então ver que tipo de confronto é na liga norueguesa. Temos uma odd de referência, que poderá ser a nossa odd para estimarmos para este jogo. Vejam que a ideia, estamos sempre a tentar encontrar um agrupamento de jogos semelhantes. Neste caso, é um agrupamento de jogos semelhantes em termos de odd para esta liga, claro. Para esta liga. E pronto, tem aqui o nosso método. No entanto, vejam uma coisa engraçada. O ano passado, mesmo os jogos de fortes favoritos. São equipas que tipicamente sofrem menos golos. Vejam o ambas marcam que deu. As equipas fortes, o ano passado, sofreram bastantes golos. Deu bastante ambas marcam. Ou seja, em 2018. Estas odds que normalmente, como é um jogo mega favorito. O ambas marcam. Está mais alto que um jogo, se calhar, de médio ou de fraco favorito. Aqui houve bastantes oportunidades, o ano passado. E eu até me lembro de alguns jogos que fiz, que eu costumo fazer este campeonato. Por isso, enfim. Estejam atentos. Às vezes há pequenas tendências. Mas vejam. Onde é que ocorreu mais o ano passado? Ambas marcam. Nos jogos competitivos. O que faz sentido. Já falei isto várias vezes. Jogos competitivos. Ou seja. Como se os jogos estão equilibrados. Se uma equipa marque. Existe uma boa chance da outra conseguir marcar. Etc. Etc. Enfim. Este é o nosso método. Muito simples. É esta tabela que vamos utilizar depois. Na nossa aplicação prática. Se tiverem dúvidas já sabem. Depois entrem em contato comigo. Mas é isto que vamos utilizar. Vamos depois. O que é que eu fiz? Fiz aquela análise. O confronto entre as equipas. Para ver a percentagem de ambas marcam. Etc. Nos últimos anos. Isto é de 2012 a 2018. E vejam o que é que aconteceu. Temos aqui vários jogos. Vejam por exemplo o Rosenborg. Que ganha. Ganhou. Nos últimos anos tem sido muito dominante. Aliás. Existe se calhar uma grande diferença entre o Rosenborg e as outras equipes. Acaba por ser um campeonato se calhar pouco competitivo. No sentido de que parece que ganha sempre o mesmo. É como a Itália. Tem ganho sempre as eventos. Etc. Ou como na Alemanha. Enfim. Há jogos que às vezes. Existe uma grande diferença entre os primeiros e as equipas do meio da tabela e do fim. Talvez devido ao poderio financeiro que essas equipas possam ter. Mas é assim. O dinheiro faz parte do futebol. E muitas das vezes é o que manda no futebol. Isso foi eu à parte. Mas vejam o Rosenborg. Apesar de ser uma equipa muito dominante. Quando vai lá jogar com o Troms. Que é a equipa que está mais a norte. É aquela equipa lá na zona mais fria. Diria. Muitas vezes tem. Ambas marcam. Não é. Os últimos anos tem ocorrido muito. Ambas marcam. Até mesmo o molde. Vejam. Um de dois. Ou seja. É 50%. Que vale a 50%. Há aqui muitos jogos para 50%. Agora vejam por exemplo. O Rosenborg. Sei lá. Contra o Oda. Dá 50%. Vejam por exemplo aqui. Rosenborg. Contra o molde. 43%. Vejam que estes 43% estão abaixo daquela referência que a gente tem. Dos 58% que é da liga. Lembra-se. Em termos médios a liga dá 58%. Eu gosto sempre de ter uma ideia da média da liga e comparar com a média das equipas etc. Dá-me jeito às vezes. Por isso se vos der jeito façam sempre este tipo de comparação. Mas pronto. Vão ter acesso a esta tabela. Vêm os confrontos. Podem comparar os últimos anos. Se calhar há jogos. Vejam. Quando dá 1. É porque tem dado sempre ambas marcas. Mas por exemplo. O Christian Santos. Se calhar. Não tem dado sempre na primeira divisão. Não é. Mas. Quando dá 0. Cuidado. Nunca. São jogos em que se calhar. Não ocorreu ambas marcas nestes últimos anos. Por isso cuidado. Se tentarem fazer um ambas marcas aqui. Claro que os deres aparecem muito. Se calhar em equipas que não tiveram na primeira divisão. Não é. Ou muitas vezes. Ou tiveram uma ou duas. Pode acontecer isso. Mas. Há equipas que já estão continuamente na primeira divisão. E não tem dado. Muito. Ambas marcam. Pronto. É interessante analisar isto. E depois. Se calhar no exercício prático. Vão utilizar isto. Agora. Já temos as nossas tabelas. Que vimos anteriormente. E vamos ao exercício prático. Não é. Bem. Isto foi um jogo que foi disputado. 29 de Abril. E foi o jogo do Valerenga com o Odd. Aqui está. Nós vamos ver então. O. As odds de mercado. Neste caso. Vocês identificam. Não é. Eu vou utilizar como referência a Pinnacle. Que é. A casa. Que eu digo. Sharp. Por isso. Eu aconselho-vos sempre. A guiar nisso mais. Pelas odds. Sharp. E não pelas odds. Das casas recreativas. Tipo um X beta. Ou um beta 3x5. Apesar que às vezes. Não existe grande diferença entre elas. Mas. Existem às vezes. Oportunidades de valor. Em casas recreativas. Cuidado é. Quando começam a abusar muito delas. Pois eles limitam. Mas. Pronto. Isto é um confronto. Né. De um fraco favorito. A jogar em casa. E depois. Se vissem a tabela. Anteriormente. Viam que. O ambas marcam deles. 5 de 7. Ou seja. São. Tem sido jogos. Este encontro. Do Valeringa. Com o Oda. Tem sido. Tem sido. Tem sido. Ambas marcam. Não é. Como é óbvio. Eu passei aquilo. Muito rápido. Mas logo ao início. Apresentei a tabela. Do ano passado. Do Valeringa. Do que aconteceu. O ano passado. E o Valeringa. Se bem se lembra. Foi a equipa. Que. Basicamente. Tinha a percentagem. De ambas marcam. Com abaixo de 50%. Por isso. O Valeringa. Apesar que este confronto. Dá ambas marcam. A gente tem que ter cuidado. Porque o ano passado. Não teve assim. Tanto. Dos ambas marcam. Mas pronto. Está aqui uma Oda. Ou seja. Em princípio. Poderia ser interessante. O ambas marcam. Aqui. Porque era um fraco favorito. E a ocorrência. Dos dois. Dava ambas marcam. Agora. Veja. Temos aqui. A nossa Oda de referência. Era 1.73. 1.73. Vejam que. Deu igual. A média de mercado. Ou seja. A nossa estimativa. Para este jogo. Até estava correta. Até estava muito próxima. Do mercado. Da média de mercado. O que é um bom sinal. Ou seja. Se calhar. Temos aqui. Um método interessante. Para calcular odds. Agora. Será que devíamos apostar. Fazer ambas marcam. Depende. Não é. Depois já vem. O conceito de valor. Vocês devem apostar. Se vocês apostassem. Uma Oda de 1.73. Sendo a Oda do vosso método. Estavam a apostar. Com um valor esperado. Nulo. Não é. Porque esse é a Oda. É o break even. É a Oda. Em que. O valor esperado. Era nulo. Ou seja. As casas apostas. Que tivessem 1.73. Por exemplo. Para 18 bet. Se calhar. Não fazia sentido apostar. Então. E fazia sentido apostar. A 1.70. Não. Não fazia. Então. Vos oferecia menos. Do que. Aquilo que vocês consideram justo. 1.73. Então. Não é uma aposta de valor. Percebem. O vosso método. Vocês estimavam. Que era 1.73. Então. Onde é que poderia. Fazia sentido. Se calhar apostar o ambas marcam. Nas casas. Onde. A Oda. Tivesse mais alta. Se vocês trabalhassem. Com a 3.65. Se calhar os brasileiros. Aqui. Não é. Se de uma perspectiva. Estão a ver. É uma perspectiva de análise. Do que calcularam. E das odds que vos estão a oferecer. Que é algo. Que um punter. Ou um trader. Deve tentar apostar-se sempre. Com o valor. Nem sempre. Vocês não tem que forçar apostas. Tem que encontrar valor nas apostas. Tem que encontrar valor nas apostas. Já. Por exemplo. A Better Home. Eu apostava. A 1xbet. Uma casa que os portugueses utilizam. Também. Tinha aqui. Algum valor. Relativamente. Aquilo que estimavam. Agora. Isto era uma perspectiva. Puntar. Ou seja. Um punter. Vocês têm de apostar. A pensar em 90 minutos. Não é. Por isso. Eu. De uma perspectiva punter. Poderia facilmente. Eu não trabalho muito em punter. Não é. Mas. Poderia. Fazia sentido apostar. Num ambas marcas. Agora. Se. Ofrecessem mais do que um 73. Pronto. Estão a ver a ideia. Só que o que aconteceu neste jogo. Ficou um zero. Não dava ambas marcas. E. Perdiam a aposta. Mas isto faz parte. Não é. Vejam. Nós estamos a apostar. Em algo que. A gente estima. Que tem um modo de um 73. Ou seja. É mais provável do que 50%. Não é. Não é. Mas. Pois existe. O outro lado da porcentagem. Que a gente pode não ganhar. Isto faz parte das apostas. Não é. Não é. Não é o fim do mundo. Por caso. Este jogo. Para quem me acompanha. Tem-me acompanhado agora. Recentemente. Nas streams. Não é. Até fizemos este jogo. O jogo. O jogo. O jogo. O jogo. O jogo. Pega. Normalmente não dava muitos 0-0. Porque eu já sabia. As estatísticas. Que eu faço muitos campeonatos. Né. E. No fim deu o golo. Eu não teria apanhado este golo. Possivelmente. Porque o jogo estava fraco. Mas a verdade. É que não ficou 0-0. E também vimos. Nas estatísticas. Iniciais. Que realmente. O 0-0. Estava cá. Estava mais para baixo. Aparecia primeiro 1 a 1, depois 1 a 0, 0 a 1, etc 2 a 1, o 0 a 0 estava um pouco mais para baixo Por isso, enfim, o conhecimento das ligas, a vossa prática Em live é uma coisa, mas numa perspectiva punta fazia sentido esta aposta Apesar que iria perder Pronto, já perceberam toda a lógica disto, não é? O que é que eu agora gostava que vocês fizessem para compreenderem melhor os conceitos E vejam a próxima jornada, daí este trabalho para casa, o TPC Eu sou muito a favor do aprender fazendo Por isso eu quero que vocês façam e vai ser mais fácil vocês aprenderem Por isso, peguem na sexta jornada, isto é dia 4 até dia 6 Vejam estes jogos, até podem não apostar, ou se acharem uma aposta interessante Apostem, como é óbvio, mas apostem com valor E o que é que vão fazer, não é? Vou identificar o tipo de jogo Se é um forte, fraco, médio, favorito Para depois poderem estimar a odd De acordo com o vosso método Depois vão comparar as odds deste método Com as odds que vos oferecem Para então, apostarem e encontrarem casas com apostas de valor, etc Se vocês, quando de casas de apostas, também podem utilizar a Betfair Não é para aí, eu estou a falar de uma perspectiva punta E mais para a realidade que é em Portugal Se encontrarem apostas de valor, poderá ser interessante fazer então a aposta Mas isso cabe a vocês Também aconselho a verem o reto-red Já que tem, não é? O confronto direto Já que tem essa tabela que eu também vou deixar disponível Podem ver o reto-red Tem as odds do nosso método Comparam e vejam-se a aposta de valor, não é? Como é óbvio Se conhecerem as equipas Se quiserem fazer um bocadinho mais de investigação Para ver se não falta nenhum avançado Não é relevante, não é? Se uma das equipas faltar o melhor avançado deles Se calhar poderá ser mais difícil marcar em golo, não é? Por isso temos de ter sempre cuidado Ver também a informação qualitativa Numa perspectiva punta É essencial, não é? Ver na parte estatística E ver na parte qualitativa Sem dúvida E pronto E depois só tem que tomar a decisão de apostar ou não, não é? Mas, acima de tudo Façam este exercício se calhar do 1 até ao 4 Para identificarem, ok No jogo do Stabaek Era uma boa aposta O ambas marcam ou não Estão a ver? E se for uma boa aposta Qual é a aposta Em que casa Ou qual é a aposta de valor Que casa tem a aposta Od com valor, etc, etc É mais nesse sentido Para vocês mexerem com estes conceitos, tá bom? Por isso é um desafio que vos faço Por último Vou falar aqui de O bonde, os jogos equilibrados Eu tenho este vídeo também Não me vou alongar Como já tenho o vídeo Vocês depois podem ver este Podem Podem ver e consultar Mas lembram-se que Eu fiz um vídeo sobre o ambas marcam E peguei naqueles jogos equilibrados Já vimos que os jogos equilibrados São os que têm mais tendência a dar Ambas marcam Até vimos aqui na Noruega Especialmente Que ocorriam se calhar Mais ambas marcam E por consequente Podia dar bastante um a um Por isso a ideia é um pouco essa Jogos equilibrados O carregue-score muito provável Deste tipo de jogos Às vezes é um a um E pronto E pode ser jogos para pré-live Ou é mesmo em live Por exemplo Se uma equipa marcar E às vezes Poderá haver Poderamos dar uma grande oportunidade Há uma grande probabilidade De ocorrência Que a outra equipa Consiga empatar Isso acontece muito Eu às vezes em live Digo às pessoas Pá esse jogo é interessante Mas prefiro esperar Pelo primeiro golo Pronto Que é Que eu assim Depois do primeiro golo Sei que o jogo pode abrir E pode haver a ocorrência De um empate Ou às vezes não há o empate E a outra equipa marca o segundo Também acontece Mas estão a ver a ideia Depois podem desenvolver Estratégias à volta disso E este de ambas marcam Que na altura Quando fiz este vídeo Foi para vos mostrar isso mesmo Peguei numa amostra De um dia só Tem mais de 100 jogos Se bem me lembro Já não me recordo Mas é engraçado Vejam esse vídeo Fica aqui a referência De mais um vídeo De ambas marcam Que eu fiz Pronto Vão ver Bem malta Por fim Vamos então resumir tudo Mais ou menos O que nós vimos Liga da Noruega É uma liga de golos Se fomos a ver Tem poucos 0-0 E fiquem com esta referência Dos 58% Que equivale então A odd de 1,72 Ou seja Normalmente odds Acima de 1,72 Poderá ser interessante O ambas marcam Na Noruega Depois Muito importante Percebam o conceito De sabedoria de multidões Isto aplica-se aqui Ao ambas marcam Como se também Aplica a qualquer outro tipo De mercado Se calhar já devia ter falado Isto Isto devia se calhar Ter sido o primeiro vídeo Mas como este vídeo Já existiu no meu canal Eu às vezes assumo Que as pessoas Já viram vídeos anteriores O que é É incorreto Eu assumir isso Estão sempre a chegar Pessoas novas Que ainda nem sequer Viram os vídeos anteriores Por isso Eu achei interessante Chamar a atenção Para este vídeo Que acho que é muito bom Para vocês E também perceberem O modelo de negócio Das casas Sharp e Soft Porque estes dois conceitos O 2 e o 3 Foi o que a gente utilizou Para desenvolver O nosso método de mercado E depois comparar o jogo Com as odds Que nos disponibilizavam E as odds do método Depois fizemos aquela Aplicação punta Acho que ficou claro Para todos E pronto Depois falei Desenvolvimento de estratégias Pre-live ou live E este mercado É realmente Pre-live De uma perspectiva punta Vocês podem ter uma abordagem Que é o que estes vídeos são Mas em live Também vocês podem pensar Este jogo Era para um ambas marcas Então se calhar Poderá ser interessante Entrar para mais um golo Etc Depende Mas estes vídeos Como eu já disse Isto é um projeto punta Punta pré-live Não é de live Estas não são estratégias live Mas eu deixei algumas referências Para estratégias live Pronto malta É tudo Espero que tenham gostado Obrigado pela vossa atenção Malta Deixem os vossos comentários Positivos ou negativos É importante que vocês comentem E deixem os vossos comentários Porquê Para Para os motores de busca Para a visualização Não é da google Etc Para poder chegar a mais pessoas Às vezes vocês Até podem não partilhar Etc Mas eu gostava que vocês Deixassem um comentário Quem seja positivo ou negativo Por isso Forçem nisso Se gostaram deste vídeo Passem o vosso feedback Para eu saber Se estão a gostar destas coisas Depois Subscrevam Os que forem novos no canal Se é a primeira vez Que veem um vídeo meu Subscrevam Ative as notificações Não se esqueçam Que tenho feito streams Agora Por isso é importante Que ative as notificações Para saberem quando eu vou Em live Sigam-me nas redes sociais Principalmente No facebook Que eu farto me escrever Às vezes lá coisas E falo sobre outros tops E documentários Enfim Vão lá ter comigo E pronto E partilhem Se acham que pode ajudar Os vossos amigos Por isso Malta Até à próxima Masterclass E Boa sorte E bons grindos Por isso Um grande abraço Fiquem bem E tudo bom para vocês É o que eu desejo sim Tchau Tchau pessoal Tchau 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 Tchau